A saudade corta o meu peito Feito uma tônica em dó maior Essa voz afônica sem jeito Desperta, cansada, friamente só O silêncio arde no meu leito Feito uma brasa, lamento que dá dó Canto um canto assim sem preconceito O verso pautado, segredo em sol maior A saudade é infinda, é uma canção natural Uma tarde tristônia de um dia sem igual A saudade é insônia, vai e vem de um vendaval Uma noite de desejos, é um sonho abissal Uma menina devassa, meu jardim esplendor Vem me leva em duas asas, ameniza essa dor Uma criança nefasta que me fez um sonhador Uma pauta orquestrada, morena da cor de flor A saudade corta o meu peito Feito uma tônica em dó maior Essa voz afônica sem jeito Desperta, cansada, friamente só O silêncio arde no meu leito Feito uma brasa, lamento que dá dó Canto um canto assim sem preconceito O verso pautado, segredo em sol maior A saudade é infinda, é uma canção natural Uma tarde tristônia de um dia sem igual A saudade é insônia, vai e vem do vendaval Uma noite de desejos, é um sonho abissal Uma menina devassa, meu jardim esplendor Vem me leva em duas asas, ameniza essa dor Uma criança nefasta que me fez um sonhador Uma pauta orquestrada, morena da cor de flor